Azul Linhas Aéreas, empresa do segmento de transporte aéreo da Bolsa de Valores. Será que é uma empresa boa? Será que vale a pena investir, né? Será que vai decolar a sua empresa? Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos fazer mais uma análise de ações aqui. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, mas pega esse conteúdo para poder alimentar os seus estudos, tá bom? Se você é novo por aqui, prazer. Meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro. E o intuito aqui é te ajudar a investir melhor, tá? Eu vou te pedir para se inscrever nesse canal de uma vez. Eu estou com a meta de bater 2 mil inscritos ainda esse ano. Estou perto de bater essa meta. Se puder nos ajudar, deixando o seu gostei também, se inscrevendo no botão rom vermelho aqui, ó. Muito fácil, só clicar e se inscrever. Vamos para a tela do computador e vamos analisar a Azul. Vamos lá. Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui com o site Fundamentos Aberto, com as ações preferenciais da Azul, tá? Vamos ver os indicadores fundamentalistas, os que julgam o mais importante. Todos esses aqui, ó. Se você não sabe nenhum, vou deixar no card aqui uma playlist para você aprender um a um. Tem gente que cobra por esse tipo de conteúdo. Eu estou disponibilizando de graça para poder ajudar. Assista. É fundamental para todo investidor saber isso na hora de tomar suas decisões, tá? Não deixe de assistir. Muito bem. Vamos falar aqui, então, do PL primeiro, que é um indicador que eu julgo importantíssimo. O PL significa preço sobre lucro. Em outras palavras, o quanto tempo que você vai levar em anos para reaver o seu capital investido em lucro, para ter o seu dinheiro de volta em lucro, né? No caso, investindo aqui na Azul a 15 reais, você vai levar menos 2,25. Contínio, menos 2, o que significa isso daqui? Quando o PL está negativo, mostra que a empresa está em apuros. Mostra das duas uma. Ou a empresa tem patrimônio líquido negativo, ou ela vem dando nos últimos 12 meses prejuízo. Então, o PL, meu amigo, quanto menor, melhor. Agora, se ele estiver negativo, não é nada bom para a empresa, tá? No caso da Azul aqui, vamos ver o que está no negativo. Olha só. O patrimônio líquido está no negativo e também o lucro líquido negativo. Faz do PL um indicador horrível para a empresa, tá? Então, um ponto desfavorável. A empresa tem o seu patrimônio todo deteriorado, porque tem uma dívida muito grande e ainda deu prejuízo nos últimos 12 meses. O próximo indicador, o PVP, que mostra o quanto a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. O PVP é quanto menor, melhor também, só que está adulterado, está negativo. O PVP está negativo aqui, porque o patrimônio líquido está negativo, então nem tem como analisar, está horrível, né? Por mais que ela esteja barata, mas a empresa não dá lucro, tem patrimônio líquido negativo, então não tem nada bom. Dividend Wield, outro indicador importante a ser analisado, também zerado, porque a empresa não dá lucro, não vai pagar dividendos, né? Mesmo assim, ela cresceu nos últimos 5 anos 4,6%, um ponto positivo, mas a sua margem líquida negativa também, ROE, adulterado também, né? Não está negativo, porque o lucro líquido está negativo e também o patrimônio líquido está negativo. Quando você divide o lucro pelo patrimônio, vai dar o fator positivo aqui, mas está adulterado. Não tem como ser analisado quando a empresa tem lucro líquido negativo e também patrimônio líquido negativo. Agora vamos lá, vamos para uma parte mais gráfica aqui e ao final do vídeo eu vou fazer minhas considerações sobre a Azul, tá? Então fica até o final, porque eu vou falar se realmente é uma empresa boa, vou trazer aqui o que eu acho, o que eu penso sobre o segmento. Fica até o final. Vamos para a parte mais gráfica para a gente ver o histórico da sua cotação. Olha só, aqui a cotação dela, eu vou colocar 5 anos. Veja que a empresa, teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 52%, isso aqui é muita coisa, tá? Costumo dizer que quando a empresa está desvalorizando, porém o seu resultado é bom ao longo do tempo, é um momento de oportunidade, porque você compra aqui na baixa, daqui a pouco a empresa volta a subir e você, além de ganhar em dividendos, se a empresa estiver pagando, você ganha na valorização do capital investido, que é comprar, por exemplo, ela 16 reais, daqui a pouco ela está 17, é 18, 20 reais, acontece isso muito. Agora, o que vai te trazer segurança ao investir em uma empresa em baixa é o seu resultado contábil, é se ela dá lucro ou se ela dá prejuízo. Se ela dá lucro, beleza, é o momento de oportunidade. Agora, se ela estiver dando prejuízo, não é um momento legal para você estar investindo, não, porque essa cota pode continuar caindo, né? É isso que a gente vai ver aqui no fator contábil, clicando aqui na parte contábil, a gente vai ver o histórico da empresa em relação à receita, o que entrou de dinheiro, menos os custos, que está em azul escuro aqui, então receita menos os custos é o lucro líquido, é o que sobrou de dinheiro. Vamos ver aqui. De fato, aqui só tem prejuízo. Vou colocar aqui o histórico máximo, a empresa foi fundada em 2008, né? Então, desde 2014, a gente tem um histórico aqui, a empresa vinha aqui com prejuízo, em 2014, 2015, outro prejuízo, 2016, outro prejuízo, 2017 melhorou, 2018, ela foi caindo, 2019 piorou, e se encontra aqui em um estado caótico, né? Vou colocar aqui de forma trimestral e você vai ver os últimos resultados da empresa. Olha só, aqui, no primeiro trimestre de 2021, ela apresentou um resultado muito favorável, um ponto muito positivo aqui para a empresa. Corrigindo, é o primeiro trimestre de 2022, tá? O resultado recente da empresa. Agora, no segundo trimestre de 2022, ela já apresentou um prejuízo. Corrigindo, é o primeiro trimestre de 2022, tá? Um resultado recente, muito favorável para a empresa, porém, no segundo trimestre de 2022, a empresa voltou a dar prejuízo. Muito bem. Considerações finais aqui sobre a Azul. Mas antes, se você quer ser o meu aluno, no link da descrição, tem o meu curso Renda Variável do Zero. Basicamente, pego pelo braço, te ensino a investir do zero com o objetivo de alcançar a liberdade financeira. Clica no link, dá uma olhadinha, se você quiser ser meu aluno, será um prazer, tenho certeza que você vai alcançar muito mais rápido os seus objetivos, tá? Onde eu ensino a escolher o filé mignon do mercado para que você possa, sim, ter ganhos em dividendos, saber o momento certo de comprar uma ação, um fundo imobiliário, enfim, dá uma conferida aqui no link da descrição. Muito bem. Sobre a Azul aqui, olha só. A empresa é ruim? Não. A empresa é boa, tá? Só que os indicadores, quando a gente olha para ele na hora de analisar, estão horríveis, hein? A empresa não consegue dar lucro consistente. O horas lá dá lucro, a maioria das vezes está dando prejuízo. Isso porque o segmento aéreo da Bolsa de Valores sofre muito de oscilação, principalmente quando o dólar está alto, né? E o dólar vem alto há muito tempo. E veio também a crise sanitária que atrapalhou muito a empresa. A empresa até entregava um resultado ali que esbarrava na lucratividade, voltava de muita oscilação, até por causa do dólar, né? Competitividade também. Porém, veio a crise sanitária e realmente jogou o lucro líquido dessa empresa lá embaixo, teve que se endividar mais ainda, alavancou em dívida. E até hoje, o segmento, tá? Todas as empresas não conseguem entregar resultados sólidos. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher uma empresa dessa para investir. Se você investia antes da crise sanitária em empresas como esta, com certeza você viu o seu patrimônio se deteriorar, né? Se você não vendeu. Agora, é o momento de vender se você tem e está no negativo? No meu ver, não, tá? Por quê? Claro que isso aqui eu estou te ajudando na alimentação dos estudos, não é recomendação. Mas eu não venderia se eu tivesse essa empresa porque, poxa, ela já está lá embaixo, já perdi muito a grana com isso, eu vou vender agora? Não. Eu esperaria entrar num positivo e depois pensaria em vender sim porque os fundamentos são ruins, tá? Agora, vale a pena investir numa empresa como esta? Será que ela vai subir? Isso daqui é uma incerteza muito grande. Olha só, se a gente pensar na lógica, nós estamos num momento de uma taxa muito alta. Uma taxa muito alta tem menos circulação de dinheiro no mercado. as pessoas viajam menos, dólar muito alto, as pessoas acabam evitando também de viajar porque tudo é dolarizado, vai ficar muito caro. Então, empresas deste segmento sofrem muito também. Agora, nós estamos em um momento em que a taxa vai começar a cair. As pessoas vão começar a ter um poder de compra maior ao invés de investir, deixar o dinheiro parar. Talvez, com a taxa básica da economia caindo, elas vão descapitalizar esse dinheiro, vai viajar, vai realizar o lucro que teve ao longo do tempo em renda fixa, com uma taxa tão alta. Aí, este segmento volta a lucrar. Agora, é garantido? Não. Mesmo que este segmento volte a lucrar, não vai pagar dividendos porque tem patrimônio líquido negativo, está todo deteriorado, a empresa vem dando prejuízo. Então, no meu ver, não vale a pena não, tá? Muito bem, esse foi o vídeo. Se você chegou aqui até o final, muito obrigado pela sua atenção. Espero aí, de verdade, que eu tenha ajudado esclarecendo aí suas dúvidas. deixe o seu gostei, muito importante para a gente o seu gostei, viu? A gente está crescendo e eu tenho a humildade de reconhecer que é graças a vocês. Por isso, deixe o seu gostei porque assim o canal cresce mais ainda com a sua ajuda. Um abraço, tamo junto.